Vou ver não? Deixo bom? Especial. E tá bem, tudo é grande, não? O que eu quero dizer, olha. E me diz assim, né? Mi tata doxa. Tata doxa. Mi tem amado dan. Vai coração com bado nam. E tá bem. E amor que bota brindando todo o tempo. Tata. Lo me trata na meu ódio. Lo me trata pa no rabia. Pa sombra. E amor que bota do nam. Tassado está no meu coração. E assim me manifestar e amor que bota do nam. Tata é meu nome. Lo me encanta. Aleluia. Vai. Vem. 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 Vem.